Aqueles momentos em que o cinema virou um estádio de futebol. Quando vou ter chifres? Não vai demorar se for como eu. Ih, não sei de acordo. Quando os alunos da manhã não se dão bem com os alunos da tarde? One for all. Sua mãe, por favor? Escolas. Aluno que só sabe copiar com aluno criativo. Outros heróis. Você acha que eu vou assim na padaria do Sr. Joaquim? Comprar pão e leite assim é meio comédia. Saitama. Quanto deu? Universo Cinematográfico da DC. Fãs. Universo Cinematográfico da Marvel. Fãs. Aê, carai, conseguimos. Peraí, antes deixa eu fazer uma análise aqui. Peraí, vamos lá. Sim, é petróleo bruto. Pessoas. Anime é terrível. Wheebs. Anime é incrível. Mexicanos. El anime causa câncer anal. Sepá como evitá-lo. Confesso que nunca vi o Jerry e o Alfred no mesmo lugar. Eita pela. Golfinhos vendo uma banhista deitada pegando sol. Ah, o casal é rincu. Mil dólares nos países de primeiro mundo. Mil dólares no resto do mundo. Com certeza. Só vou deixar ela em casa e já jogamos aquela ranked. Ela. Se liga no traje do pai. Preciso manter a calma e me concentrar. Vem medir meu corpo, Gojô-kun. Gojô. Concentração total. Técnica divina. Anti-endurecimento, pombal. Palmeiras ganham uma partida. Como os palmeireses se sentem. A primeira coisa que um homem olha numa mulher é o seu coração. Então por que tá olhando pros meus peitos? Na verdade, estou olhando para o seu coração. O fato dos seus peitos estarem na frente não é minha culpa. Pra quem não sabe, é assim que se cultiva as galinhas. Nossa, que sensacional. Bruno sendo o melhor personagem por 3 minutos e 19 segundos. Ué, mas o vídeo tem 3 minutos e 20 segundos? Acho que ele está me enganando. O que dá medo nas pessoas? Cobras, aranhas, fundo do mar, a morte. O que me dá medo? Mini beca com montaria. Finalmente o motivo pra se orgulhar de ser brasileiro. Brasil é o primeiro no mundo em consumo de pirataria online, diz estudo. Ué, peraí. O torrent Brasil. Histórias de origem de super vilões são como... Onde está sua mãe? Ali em cima, moço. Amanhã começa seu treinamento, pequena Robin. Já fiz a caminhada. Abre pra mim. Top 10 batalhas de animes. Ela, que frio. Meus lábios estão secos. Ele, não incomoda quando você anda? Ela que? Ele que? Banho entre meninas. Uau, essa cor de maquiagem fica linda em você. Banho entre meninos. Bela katana, hein? Track 2001. Frame 3.265. De 129.575. Ah, então ele preferiu comer o bolo no SR7. Meninas escolhendo roupas. Hum, qual eu vou usar hoje? Meninos, é essa que serve. Cara que beija a namorada na frente do pai dela, Lucifer. Casal, um morre. Garotas. Estou tão triste, mas irei seguir em frente. Garotos. Não confio em ninguém. Nem mesmo em ninguém. É, não tá fácil, hein? Quando bate aquela depressão na hora da prova. É, a mão do sentido chega a tremer, né? 120 GB de hentai escondidinhos no homework. Ok, vamos jogar xadrez. Quem começa? Geralmente o branco começa. Ah, filha da p... Você acha que... Não. Contratado. Governo chinês. Peter, se você guardasse um dólar em cada aniversário seu, você também seria milionário. Se você guardasse um real por cada quilo da sua mãe, você seria mais, tá, pô? Outro dia me explicaram o que é VPN com isso. Eu não sei se eu fico feliz pela boa explicação ou se eu fingo que não entendi. Vendo um Moto G ou 8 Play funciona perfeitamente, nada quebrado. Olha minha roupa nova. Gabriel, por que você tá de saia? Arrumar o carro. 20 mil reais. Adesivo. 50 reais. É, saiu mais a pena e ficou bonito. Um poema romântico em alemão e uma declaração de guerra em francês. Deixe seu like no vídeo pra passar no exame Chunin. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo. Você é linda. Ah, obrigada. Onde eu posso te ver? Nas fotos. Mas eu quero te ver de perto, da Zoom. Nossa, caralho. Se a Marvel fizesse jogos de realidade virtual. Homem-Aranha. Demolidor. Como eu fico de chapéu e como eu queria ficar. Eu não quero morrer virgem. Claro, claro. Puf. Nada mudou. Agora você é imortal. Haha. Putz. Qualquer semelhança é mera coincidência. O estúdio da Mojang com um sapinho. Você esperando o Warden. Sociedade. Onde você quer mijar? Privada. Pia. Chão. Gente, olha a questão que caiu na minha prova de inglês. Meu Deus do céu. Mano. 30 conto um corte de cabelo. Passa o número da tua irmã aí, cara. Achei que éramos amigos. Pô, Renan. Ela vai ter que namorar algum dia. Não se aproximem, seus desgraçados. Da sobrancelha até o cabelo dá 46 reais de Uber. Níveis de dor. Tapa. Parto. Chute nos bagos. A maior dor de todas. No jogo de luta. Cara macetando todos os botões. Eu que aprendi todos os combos. Não pai, eu não consigo hackear o Serasa pra limpar o seu nome. Tá de uma vontade comigo, né moleque? Não existe ateu quando a avó pede pra fechar os olhos na oração. Minha opinião publicamente. Minha opinião sincera. O dia que você souber o que é passar na prova OAB, você vai entender por que queremos ser chamados de doutores. Doutor é quem faz doutorado. Passar na OAB é sua obrigação. Você escolheu direito porque quis, sou louco. Diga, você é garoto ou garota? Garoto, garoto e não binário. Bom, neste caso será um helicóptero de combate. A puberdade dos meus amigos. Minha puberdade. Gabriel do passado. Gabriel em 2022. Mãe, queria te apresentar minha namorada. O nome dela é Cíntia. Meu Deus. Me chamam de gay, mano, viado, pedro, etc. Me chamam pelo nome. Considere isso um aviso. Esse meu trabalho de artes, kkk, altas referência. Ah, tá, aquele site que vende vidro, né? Cisne morre de coração partido depois de adolescentes quebrarem seus ovos com tijolos. Que Deus te perdoe, mas eu não vou. Ele deve estar pensando nas outras. Como aquele mendigo conseguiu pegar aquela mulher, mano? Linda, você não é Lan House, mas tô doido pra botar uma hora. Que cantada magnífica. O filho nem vai precisar do relógio pra ter quatro braços. Amor, por favor, vós pro meu quarto. Tá maluca? Começou a picar pau. Mosca de funk é criada. Diretor do clipe. Vai querer quantas mulheres no clipe. Cantor de funk. Sim! Eu agitando o travesseiro pra dormir melhor. Pessoas no velório. Oh, mano, que porra é essa? Pensamento do dia. Será que na Arábia as crianças são consideradas estalinhos? Eu e os manos dando um rolê com crises existenciais. Oxe, boy. Então quer dizer que eu só escolho as bandeiras que aparecem com a minha coroa? Mostra um print de uma traição. Traidor. Isso é fake news, parça. Print a metade dos doces. Eu daria meio ponto. Oxe, mas tá certo. Se for juntar as metades, sobrou dois doces. Ou seja, metade. O homem nasce bom. A sociedade o corrompe. O homem é mau por natureza. A menos que precise ser bom. Vou logo acender aquele. Ai, homens só pensam em mulheres. Homens. Quero o Omnitrix. Pode entrar, ele não morde. O cachorro me olhando dentro do pátio. Snorlax usou Fly. Você percebe que um Aesatros porno parece mais decente do que quase qualquer outra streamer de videogame? Ei, eu estava invisível. Cool. Eu não me sinto muito bem. P.O.V. Ai, não gosto de receber spoilers de Dragon Ball. Dragon Ball. Frieza perde a luta. Arte ninja do senhor. Jutsu clones da glória. Eu abri no meu baú na ilha do Sky Wars. Cara que tem enderpeão. Saitama. Quer me bater? Parece que tá com medinho. Garou. Mato os genos. Saitama. Você tá querendo passar por uns tempos ruins, né, fi? Se não fosse pelos nomes embaixo, ninguém saberia quem era quem. Jotaro Kudjo. Renato Aragão. A pessoa que bota açúcar na escala tá um passo de fumar craque. Eu boto porra. A comunidade PC Gamer aceita qualquer opinião. RNGB é inútil. Volta aqui, seu arrombado. Eu sou psicopata. Não fala comigo, senão eu te machuco. Kaneki descontrolado. Anakin, não vai passar o protetor solar? Tá meio quente aqui. Tá meio quente ao caralho. Devia ter passado o protetor. Tivinha ter passado o protetor.